Galera, uma alegria! Hoje uma reportagem muito especial, principalmente pra quem gosta de pedalar. Já tinha tentado encontrar com esse homem aqui, em Brasília, quando ele veio, mas ele é muito rápido, ele é tão rápido que ele veio e já, quando a gente pensa, ele já foi embora. Mas eu tô aqui com o Leozinho pedalando pelo mundo. Satisfação! Irmão, satisfação toda minha, muito bacana, porque aqui é um encontro de duas gerações, hein, Léo? Eu tava te falando, né, que há 30 anos eu fazia o que você faz, claro. Eu não batia recorde, eu não sou recordista mundial como você, mas eu pedalava muito pelo Brasil, em uma época em que era muito difícil, as bicicletas eram pesadas, não existia esse hábito de cicloturismo, né, muita gente tinha medo, mas é muito bacana ver que tem um legado, e você apareceu e preencheu essa lacuna. E você traz uma mensagem de saúde pra molecada, né, pra todas as pessoas, né, que vê, pô, é bacana ter um cara que consegue pedalar tantos quilômetros, de uma cidade pra outra, de um país pro outro. Então, cara, muito orgulho meu estar aqui hoje com você. Eu sei que você gosta de sair, então, por favor, enquanto ela tá conversando, pode mandar bala. Certeza que ele pode mesmo? Pode! Ontem, ontem, inclusive, ele veio lá de Caldas Nova, né? Você mora lá, né? Sim, sim, sim. A minha mãe mora lá, eu, de vez em quando, passo por lá pra pegar a bênção dela. Mas eu moro mesmo, minha casa mesmo é no mundo. Mas sim, as minhas raízes, minha mãe, meus tios, meus primos moram em Caldas Nova. E ontem a gente veio lá de Caldas Nova até Brasília. 300 quilômetros. 300 quilômetros na companhia de alguns amigos que me ajudaram, vale ressaltar, me ajudaram demais. Eu acho que se eles não tivessem comigo, eu não teria conseguido, porque eu tava sem treinar, então foi muito difícil esse pedal pra mim. É até, pra quem me segue, é até meio que difícil de acreditar, né? Como assim? 300 quilômetros foi difícil pra você, mas foi. Até porque... Você perdeu um pouco de ritmo, né? Sim, a bicicleta que eu tava pedalando não era... Inclusive a gente vai falar depois sobre ela, né? Sim, vamos falar depois. Não era a bike que eu tava acostumado, enfim. Sofri, mas consegui chegar aqui, graças a Deus. Bacana, gente. Mas ele não é goiano, não. Não. Ele é meu conterrâneo, fala de onde você é. Cara, eu sou de um estado que nem no Brasil fica. Fala que é outro país, né? Estados Unidos do Maranhão. Pessoal fala que o Maranhão é outro país. Eu sou maranhense, corre sangue nordestino nas minhas veias. Da capital, não? Não, eu sou do interior. De que lugar? Região ali de Passagem Franca, Parnarama, mas no sul do Maranhão. Certo. Então, é, corre sangue nas veias. Mas você veio pra cá, aqui pro Goiás, com que idade? Pro Goiás, eu vim com uns, acho que uns 16 anos mais ou menos. Primeiro eu fui do Maranhão pra Vitória, fiquei um tempo lá. Aí depois a gente migrou pro Goiás e aí criou raiz aqui. Bom, a minha mãe criou raiz, eu não criei raiz, você tá no mundo. Eu tô no mundo, o Leozinho pedalando tá no mundo. Gente, vem cá, olha só. Pra quem não conhece, pra quem não pedala, porque quem pedala, todo mundo aqui no país já conhece o Leozinho. Pra quem não pedala, é preciso apresentar as credenciais desse cara. Ele já pedalou o Brasil, acho que várias vezes, já fez várias roteiras, que eu quero que você me fale os principais, já participou de competições como o Bike Man, que é muito importante. Mas eu queria começar pelo penúltimo, que você fez agora, o último, que foi através da Amazônica, que ele atravessou de ponta a ponta, que corta do leste a oeste do país. E anteriormente ele bateu um recorde mundial, que foi qual? Me conta. Sim, esse que você tá se referindo foi o desafio Alasca-Terra do Fogo. Saí lá de Prudhoe Bay, extremo norte da América, e desci até a Terra do Fogo, extremo sul da América. Foram aproximadamente 22.500 quilômetros, eu realizei esse desafio de maneira autossuficiente, pra quem não entende o que que é isso. Eu não tinha apoio de alguém ali me seguindo, me dando comida, organizando as coisas pra mim. Quem tinha que resolver tudo, além de pedalar, quem tinha que resolver todas as coisas, fora o pedal, era eu. E aí, tinha um... Igual você falou no início, né? Eu gosto de recordes. Realmente eu gosto de números, né? Sim. Eu tinha esse sonho de fazer essa travessia no menor tempo possível, de maneira autossuficiente. Eu fiz uma tentativa em 2022, não consegui finalizar. E em 2023, ano passado, graças a Deus, eu consegui finalizar esse percurso em 95 dias e algumas horas, estabelecendo aí um novo recorde mundial. Até então o recorde era de um alemão, era 97 dias e algumas horas. Então a gente diminuiu aí, baixou o tempo em 2 dias e algumas horas. Muita coisa, gente. E agora, qual vai ser o próximo desafio? Que eu já fiquei sabendo aqui, antes de você chegar aqui na loja, eu fiquei sabendo que você já estava querendo aprontar outra, né? E é bem importante. Me diga aí qual é. Muito importante. Talvez pro mundo do ciclismo... Talvez não. Com certeza é mais importante porque não se trata só de um desafio. Ela é uma prova oficial. Tem classificação, tem ranking. Então é a Race Cross America, né? A RAM. Então vai ter outros atletas ali de vários lugares do mundo competindo. É uma competição de fato. E eu estou aí empolgado, entusiasmado, focado para enfrentar essa empreitada aí que vai acontecer em junho. Dia 11 de junho, se Deus quiser, se for pela vontade de Deus, a gente dá a largada lá na Califórnia e ir em direção à Nova Jessie lá do lado leste dos Estados Unidos. Exatamente. Galera, é muito dinheiro. Eu sei porque era meu sonho. Ah, é? Era meu sonho. Eu quis, quando eu era novo, hoje eu estou velhinho, eu sou o velho da bike hoje. Mas quando eu era novinho tinha cabelo, isso que tu pede igual o seu. Eu sonhava em fazer a Race Cross America, mas eu não conseguia dinheiro. Então é muito caro. E por isso, gente, que eu peço aos empresários que estejam assistindo, que vocês dêem uma olhada aí no perfil, o Leozinho pedalando, é Leo pedalando pelo mundo. É, mas. Leo pedalando pelo mundo. Dá uma olhada no perfil dele lá no Instagram, nas redes sociais. As pessoas também, não só empresários, mas qualquer pessoa física que queira contribuir, né? Você deve ter um esquema aí de vaquinha virtual. Temos. Se informem lá no perfil dele. Leo pedalando pelo mundo. Vocês darem essa força. E, Leo, eu queria que você me apresentasse aqui a bicicleta, né? Eu estou vendo que tem duas bikes aqui. Por quê? Ó, esse desafio... Vamos lá. Vamos, vamos. Eu queria... Ó, gente, isso aqui é o seguinte, ó. É que o homem é viciado no açaí. Onde ele vai, ele não pode ver uma cunha de açaí. O segredo é o açaí. Pega, pega essa visão. Essa bike aqui é exatamente o quê? Por que que ela está aqui? Essa bike é uma bike grável. Inclusive, foi essa bike que eu utilizei no desafio Alasca Terra do Fogo. É uma bike versátil, mista, onde você... É uma grável, né? É uma grável, onde ela te possibilita você andar na terra, no asfalto. E como eu iria enfrentar terrenos diversos nesse desafio, eu optei por essa bike. Inclusive, é o estilo de bike que eu sempre faço esses desafios aí pelo mundo. E eu tinha a opção, né, de colocar bagagem aqui, né, os alfoges. Coisa que na Speed a gente, né, não tem essa capacidade. Só que a Race Cross America, como é uma prova oficial, tem pessoas que vão te dar um apoio durante a prova. Eu não preciso ficar levando... Não é prova autossuficiente, né? Sim. Então, não preciso ficar levando roupa, comida, essas coisas. Então, por esse motivo, eu quero ser o mais rápido possível nessa prova. E por esse motivo, eu vou fazer a prova, a RAM, com essa bicicleta. A Race Box Evo, que é uma categoria Speed, né? Bike de estrada. E até tem uma outra bike também, que eu vou estar utilizando na prova, que é uma bike de triatlo, né? Bike TT, que é mais aerodinâmica ainda, mais veloz ainda. Então, vai ser esses dois estilos de bike que eu vou estar usando nessa prova na Race Across America. E essa alegria é na bicicleta e fora dela também. Então, é um prazer estar do lado dele sempre que ele vem à Brasília. Adoro receber a bicicleta dele, porque dá uma renovada. Bacana. Dá a redondeza inteira. É o Léo e a risada da mãe. E eu queria falar da sua mãe também, né? Porque ela tá aqui, muita gente conhece. Como é que você chama ela? Ela se chama Maria, mas eu carinhosamente chamo de nega. Eita, é o Léo, não. A nega... Me conta aí, que história é essa? Você largar, deixar esse menino aí pelo mundo? Como é que é? É aquele negócio, a gente só domina o filho, que ainda ele tá mamando, né? Não adianta falar, não vai, porque ele vai, né? Então, por isso, eu... E o coração, como é que fica? Hoje eu tô mais tranquila, que agora eu tô no pé dele, né? Ah, é, ela inclusive... Mas, no primeiro ano que ele fez o Alasca, eu... Eu tô... Cara, a base... Bem bem mesmo. A Bidu, talvez, pode falar isso com mais propriedade que eu. Ele já tem filhos, é casado, enfim... A família é a base de... Não é, Bidu? Com certeza. E eu só tenho a minha mãe. Assim, tem primos e tal, tio, mas... A pessoa mais importante pra mim é a minha mãe. Beleza. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Léo, pra... Pessoal que gosta de liberdade, que gosta de magia, que gosta de ter uma bela experiência... Todo o nome da bicicleta... Você ensaiou isso? Não. Você foi a inspiração mesmo. Foi sem pensar. Foi sem pensar. E eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera, não só a molecada, mas... Às vezes tem uma mulher, um cara que já tá com seus 30, 40 anos, que pretende fazer uma viagem de bicicleta. Qual é a mensagem que você deixa? Olha, quando a galera me pede mensagem, dicas... Eu não costumo criar coisas... Eu costumo falar o que eu vivi. Eu não gosto de criar nada, assim, aquelas mensagens bonitas e tal. Eu mostro a minha vida, né? Olha o Léozinho há cinco anos atrás, né? Eu vivia lá naquela monotonia, né? Fazia o que não gostava. Ganhava dinheiro, tudo bem, mas não gostava do que fazia, aquela coisa monótona. E aí, um certo dia, eu falei, ah, eu não tô vivendo, eu tô meio que vegetando. Que, inclusive, é o que muita gente faz. Faz o que não gosta, né? Pra... Pra se sustentar, se sustentar, né? Eu acho que o mundo tem tantas coisas boas pra gente não viver, a gente apenas vegetar, né? Então, independente de sexo, ideologia, religião, idade, eu acho que todo mundo merece usufruir o de melhor que esse mundo tem. E se você... E não precisa, eu não tô falando só pra ciclista, não. Não precisa sair em bicicleta, não. Pode ser também no escritório. Eu não tô querendo dizer que quem trabalha em escritório, né? Aquela coisa que pra mim era monótona, pra ele pode ser bom, tá? Tudo certo. O que não é justo é você fazer o que não gosta, né? Só pra, sei lá, ficar ganhando dinheiro, status, enfim. E eu acho que a vida é muito curta e o mundo tem muito a nos oferecer. E eu acho que todo mundo merece usufruir o que de melhor tem nesse mundo. Dentro das condições que você encontrar, eu acho que você tem que ir por esse caminho. O cara, eu fiquei sabendo que esse ser, né, espetacular, ia estar aqui. Eu falei, não, vou lá. Combinei com o meu amigo aqui, né? Sim, tem uma galera aqui, né? Com o Fábio. Com o Fábio, né? Com o Fábio, que já conhecia ele, né? Eu falei, não, vamos lá, prestigiar, vamos lá. Aí eu fãzão dele, não, hoje é o dia de eu lá ver esse camarada, aí eu satisfação. Veio conhecê-lo, então, pessoalmente? Conhecer pessoalmente. Você é seguidor dele nas redes sociais? Sim, sim, sigo ele. E o que você mais curte no trabalho do Léo? Cara, o que mais curto é a simplicidade dele, né, cara? A humildade dele. Isso aí que chama a atenção de todo mundo. A humildade, a simplicidade, o carisma dele em si, né? O todo mundo. O cara é espetacular. E você veio aqui hoje só pra conhecê-lo? Conhecer. Meu sonho era conhecer ele, pessoalmente. É mesmo? É. Você tava trabalhando ou você tá de folga? Não, eu tô de folga. Trabalho à noite, né, já à noite eu tô de folga, hein? Aí aproveitei e vim aqui. E se não tivesse de folga, vinha de nenhum jeito? Eu vim aqui, daqui eu ia pro trabalho. É? Que legal. E por que que você começou a curtir as redes sociais do Léo? Por causa da bicicleta, das aventuras? Você acompanha, tipo novela, acompanha? É, tudo. Tem que estar sempre, sempre ligado. As aventuras dele, superação, homens, esplêndido. Te inspira? Inspira. Ele inspira qualquer um que pedala, né? Sim. Só pela história e simplicidade que ele tem. E aí, também. E aí, também. E aí, também. E aí, também. E aí, também.